Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo à Rede Boas Novas e ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes. É um grande prazer entrar aí na sua casa e saber que você me deixou entrar aí também. E você é o nosso convidado aqui para o Espaço Feminino. A gente está aqui por causa de você. Você fazer esse programa ser o que ele é. Então participe com a gente, mande sua sugestão de tema, mande sua receita, mande sua pergunta. Você faz o Espaço Feminino ser variado, ser bonito, ser gostoso, ser engraçado. Isso é tudo o que ele é aqui para você. Nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv E também tem o nosso WhatsApp, código 21-981-510-69. Comente, assista, participe. Faça o programa ser essa delícia que você assiste todo dia. Nós estamos também no Facebook, no Instagram, aplicativos para Android OS. Temos o nosso canal do YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial. Lá você pode assistir daqui a pouco esse Espaço Feminino. Todos os outros anteriores, meus, da Luana. E também os outros programas da Rede Boas Novas. Não tem desculpa para não entrar, para não se inscrever, para não participar. E para não assistir. Eu te espero lá, hein? Quero só ver se você vai entrar. E hoje nós vamos falar sobre comunicação entre o casal. Tem uma quente aqui para conversar comigo. Eu tenho Carla Araújo, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Obrigada. É uma honra estar aqui novamente. Mulher falando, né? Vai ser lindo. Ainda bem que a gente tem um homem aqui também. Porque vai cantar, mas já está convidado para o bate-papo para dar a visão masculina aí. O toque masculino para a conversa. Claudinho Maciel, seja bem-vindo. Obrigado, Tereza. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Prazer sempre, né? E no artesanato, arteirinhos e arteirinhas de plantão, Milady, que vai nos ensinar a fazer este lindo porta-tesoura em formato de sorvete. Seja bem-vinda. Vamos enfeitar o ambiente, né? E não vamos perder mais a tesoura, né? Tem um lugarzinho para ela. Bem colorido. É bom. Esses negócios coloridos assim é bom que não perde, né? Não dá. Tem bolsa de mulher. Ou maior chaveiro ou mais colorido para chá fácil, né? Verdade. Eu uso isso na minha bolsa, né? Senão eu perco a chave do carro tranquilamente. Só comer uma joaninha desse tamanho. Tá bom. Você tem que ser grande, então, né? E quanto maior a bolsa, mais tranqueira a gente carrega, né? E pensa numa coisa que some numa casa, uma tesoura, né? Não, gente. Na hora que quer, ninguém nunca sabe onde é que tá. Verdade. Por isso que eu fiz esse porta-tesoura. É diferente, né? É estiloso, né? Eu acho que depois desse porta-tesouro, você vai sempre encontrar essa tesoura no quarto do seu filho, né? Vai virar brinquedo, né? Então, o programa tá muito legal hoje. Fica aí, que hoje vai ser quente. Comunicação entre casal. Chegou uma primeira pergunta aqui pra mim. A comunicação entre casal é um fator essencial na relação? Nossa, importantíssimo, né? Sem comunicação, a coisa não flui, né? A gente não chega a lugar nenhum. E vários relacionamentos a gente percebe aí que começam a dar uma capengada, ou já tá numa situação bem complicada. Quando você vai investigar, vai ver lá atrás, tá? Mas o que aconteceu? Vamos fazer uma retrospectiva. Sempre tem algum problema de comunicação. Então, é fundamental. É verdade. E é engraçado, Carla. Quem pode ver ou assistir aí essa pergunta da Tereza, que pergunta boba, claro que é importante, mas a gente vê que o negócio tá feio, né? Tá do jeito que uma coisa que é tão óbvia tá sendo deixada de lado. É, às vezes a gente não tem essa percepção, né? Quando a gente tá inserido na situação, às vezes a gente não percebe, né? A gente tá envolvido ali. Ah, não. O problema é do outro. Ah, o outro faz isso. A tendência que a gente tem é meio que se vitimizar, né? Mas a gente tem que trazer pra gente. Pera aí. O que que tá acontecendo aqui dentro? O que que eu posso melhorar? Será que tem a minha parcela também? E sempre tem, né? Em relação casal é os dois. Então, sempre tem uma parcela de cada um. De que maneira a falta de comunicação pode afetar a vida a dois? Todas, né? Enfim, essas perguntas. Nossa, é. Assim, diversas maneiras, né? Eu acho que a questão de brigas é o principal, é o que gera briga. Porque quando tem comunicação, você tem conexão. Quando não tem comunicação, você tem desconexão. Então, a tendência, ah, deixa eu ficar aqui no meu canto porque, né? Ele não tá me entendendo. Ah, deixa eu ficar aqui no canto porque ela não tá me entendendo. Deixa eu ficar quieto, depois eu converso. É, depois eu converso e aquilo vai empurrando com a barriga, bota pra debaixo do tapete, né? Às vezes acontecem algumas situações assim e o casal vai se afastando mais. E como haver uma desconexão se a partir do momento que você se casa, você se torna um, né? Pois é. Bem, a gente vai ter muito pra falar ainda sobre isso e muito bate-papo. Mas eu queria ouvir a música Em Fervente Oração, do CD Clássicos do Evangelho. Isso, quando acontecem essas coisas assim, tem que orar mesmo. Vamos orar pra gente saber o que falar. Isso. Em fervente oração, vem o teu coração Na presença de Deus, terra-mar Mas só podes fruir O que estás a pedir Quando tudo deixares voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Maravilha de amor Te fará o Senhor Respondendo a oração que aceitar Seu bondoso poder Te virá socorrer Tudo, tudo deixando no altar Quando tudo perante o Senhor estiver Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver Que o Senhor estiver E todo o teu ser Ele Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Se orares, porém, sem o teu coração Ter a paz que o Senhor pode dar Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu Tudo, tudo deixando no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Quando tudo deixares no altar Quando tudo deixares no altar Voltamos com o Espaço Menino depois dessa música inspiradora Acho que a primeira coisa aí que a gente aprendeu Na importância da comunicação entre o casal é a oração Qual o poder da oração aí numa situação dessa? Não, principalmente nesses momentos de crise, de fúria Eu acho fundamental ter um momento de você chegar Dar uma relaxada Ouvir um louvor desse gênero Para acalmar um pouco os ânimos Respira fundo, pensa bem no que vai falar Até se comunicar da maneira mais amigável possível Carla, eu acho interessante Eu acho que antes da gente falar sobre a importância da comunicação É a gente descobrir quais são os indícios Que levam a gente a saber que a comunicação Tem alguma coisa errada aí Porque, como saber? No princípio, se eu estou no meu canto Meu marido está no canto dele Mas está tudo certo Não está tendo briga em casa Então está tudo resolvido E não é assim, né? É importante estar atento, né? Como é que o meu companheiro, minha companheira Está reagindo, né? A forma que eu me apresento Eu vou falar Está reagindo de uma forma tranquila Está sendo ríspido Não, está respondendo numa boa Avaliar como é que o que eu estou transmitindo Está sendo recebido, né? Acho que é o ponto principal Eu li uma vez num livro Falava um pouco sobre isso Sobre casal E o autor, né? Não vamos citar nomes Mas o autor estava falando Que um dia depois que ele casou Ele começou a se irritar com coisas pequenas Que a esposa fazia Mas ele notou que Quando ele namorava Essas coisas eram exatamente as coisas Que atraíam ela nele Mas por alguma razão Depois que casou Começou a... Encontrir É Ah, eu achava bonito Que a minha esposa Deixava os sapatos ali no cantinho Até que um dia eu peguei E tropecei de madrugada No sapato dela E aquilo começou a gerar um problema É... São coisinhas pequenas, né? Às vezes A gente às vezes pensa que Não, meu marido nunca me traiu Ah, não Não tem esse negócio em casa Mas às vezes é... Coisinha pequena Gotinhas, gotinhas, gotinhas Gera um balde cheio d'água, né? É É mais fácil quando a gente está Naquele início de relacionamento, né? Não enxergar certas coisas Ou ah, é tudo muito bonitinho, né? É paixão Você está se envolvendo ainda E no dia a dia Na vivência mesmo, né? Casal Os dois vivendo na mesma casa E tudo muda Porque são pessoas diferentes Culturas diferentes Educações diferentes, né? Às vezes culturas diferentes Sim, sim Educações diferentes Então, uma hora começa a ter um atrito Né? E se realmente não tem esse entendimento De não, ele é diferente Deixa eu tentar compreender Né? O lado dele É a questão da empatia A gente tentar se colocar No lugar do outro Peraí, não Ele foi educado dessa maneira Então, eu tenho que compreender Que ele enxerga isso De outra maneira Diferente da minha Eu aprendi dessa forma Ele aprendeu de outra Então, o principal Assim, o essencial É a gente tentar Gerar esse entendimento A gente tentar ter essa paciência Né? A cumplicidade Também é fundamental É, eu acho interessante Paciência É uma palavra que pra mulher Às vezes é bem difícil E às vezes a gente É um exercício É um exercício Que a mulher tem que enxergar Porque é muito fácil Pra mulher Eu imagino que pro homem também Mas eu puxo pra mulher Porque eu sou mulher Eu sei falar de mim Né? É Achar Que o problema é o outro Não, não sou eu Que tô sendo impaciente Meu marido Que não dá hora De deixar a coisa ali Ou não é eu Que tô fazendo isso Nunca o problema É nosso Entendeu? Sempre o problema É com o outro Mas se tudo Se todo o outro É o problema Será que o problema É mesmo o outro É você que não está Enfim, em sintonia Né? É, tem essa questão Né? A gente sempre tem realmente A nossa parcela Porque é um relacionamento De dois Não é de um Então a gente tem que realmente Pensar É Tem até uma frase Que eu compartilhei Outro dia Que dizia assim É Qual é a sua responsabilidade Na desordem Da qual você se queixa Então assim É bacana Porque as vezes Eu tô me queixando disso Daquilo Daquilo Outro Mas peraí Qual é a sua responsabilidade Nessa situação O que você pode fazer A respeito disso Pra melhorar Exatamente Porque a gente sempre pode Fazer algo pra melhorar Mesmo que seja minimamente E isso acaba gerando Uma onda O outro percebe Que tá tendo algum movimento E peraí Deixa eu me ligar aqui Senão eu vou acabar Ficando pra trás A tendência é que isso aconteça O que eu acho Que a gente não nota Antes de casar Isso eu posso falar hoje Depois de 5 anos casado E salvo sabendo Que ainda tenho muito a aprender Mas o que a gente descobre É que independente Do tempo que você namora Do tempo de relacionamento Que você tem Você realmente vai conhecer O seu parceiro Só depois do casamento É verdade Porque É Muda muita coisa Antes Poxa Enquanto eu tô com a minha namorada Tudo ótimo Tudo lindo Mas ninguém aguenta Ser um personagem 24 horas por dia E quando a gente namora Se se desentende Se tem algum problema Vai cada um Pra um canto Cada um dormindo Num canto Tá tudo resolvido A partir da hora Que tu casa É no mesmo teto É na mesma cama Os tiques As manias Tudo Que a mãe resolvia Pro filho Ou que a sua mãe Resolvia pra você Cada um tem que resolver Por si E vocês dois Pelos dois Exige uma maturidade Que muitas vezes A gente até acha Que Ah não Tô pronta Tô pronta E tal Mas quando você tá De frente Pra situação Peraí Eu não tava preparado Pra isso E agora Pedir ajuda As universitárias Carla Não era isso Que eu imaginava Que casamento fosse ser Exatamente Aí tem algumas questões Que assim Com a convivência Que você vai Vai vendo Peraí Eu não conhecia bem isso Não Não sabia daquilo Mas aos pouquinhos A gente consegue Ir caminhando Dá pra se resolver Carla Eu acho interessante Primeiro a gente entender Homem é homem Mulher é mulher E existem diferenças Sim Não só Na aparência física Mas também No aspecto psicológico Quais são as diferenças Pra mulher entender Que não é E pro homem também Entender que não é marcação Poxa Essa mulher Não faz isso que eu gosto Poxa Mas esse homem Não entende meus sinais Existem diferenças É como você estava falando Às vezes Na questão dos mínimos detalhes Ah eu gosto De uma determinada coisa Esse copo Dessa maneira Virado assim Ele não Ele gosta Virado ao contrário E isso no dia a dia Vai ritando Mas peraí Eu gosto assim Não você não percebe Que eu gosto assim Não E coloca assim Então às vezes Esses detalhes No dia a dia Com um monte de estresse Coisas de trabalho Enfim Acaba gerando Um estresse ainda maior Mesmo que seja Uma coisa mínima Às vezes vira Uma coisa monstruosa Porque a gente não sabe Lidar ali Com determinada situação E coisas que Para o marido É uma coisa assim Mínima Para a mulher Já toma uma proporção Imensa Eu acho que A comunicação Melhora o que? A interpretação Porque às vezes O homem fala uma coisa Querendo dar um significado Você falou tudo E a mulher Já entende 70 outras coisas E já idealiza Toda uma cena Uma situação É muito do ser humano Às vezes a gente recebe Uma informação E peraí Principalmente por mensagem Essa questão de mensagem Nossa Isso é terrível Peraí Falou de uma determinada maneira A gente interpreta Com o tom Que a gente quiser Às vezes Não é daquela maneira Que a pessoa falou Mas a gente interpreta Da forma que a gente quer Então a melhor coisa Nesses momentos Pega o telefone Peraí Não entendi muito bem Essa mensagem Me explica melhor O que que Não entendi É a melhor coisa Que a gente tem A fazer nesses momentos Não tem vergonha De dizer que não entendeu É melhor do que Evitar mal entendido De evitar uma briga Desnecessária É rapidinho Ligar Me explica aqui Essa situação E pronto Resolve aquele problema É Você falou em mensagem Então acho que Eu vou tocar logo No assunto um pouco delicado A gente tem visto Um aumento maior De falta de comunicação E até de vossos Por causa de Internet Hoje em dia Eu não sei se existe dados Mas você deve ter casos Em consultório O que que você tem visto Quanto a isso? Você diz dessa questão Da comunicação E redes sociais Ciúmes Senhas Celular Ciúmes Muitas amigas Muito papo Enfim Tem sim Tem alguns casos Que acontecem E justamente esses casos Que a relação do casal Já está um pouquinho Mais deteriorada É que acaba dando brecha Para determinadas situações Acontecerem E assim Infelizmente As redes sociais Internet Tem um lado positivo Mas também tem o negativo Então para determinadas situações Acaba facilitando Acaba sendo um meio Mais fácil de comunicação De estar marcando Coisas com as pessoas Então nesse sentido Então nesse sentido É bem complicado Tem que saber Administrar essas situações A questão de ciúme também Ah, curtiu a foto Nossa, tem mulheres Que isso já é Uma coisa de outro mundo Então tem que ter Você está bem atenta A isso Eu sinto assim A partir da hora Que tu casa Tu tem que entender Que tu Enfim Vai compartilhar A vida com uma pessoa Não tem mais Aquele negócio De não Isso aqui é o meu É a minha privacidade É o meu mundo Mesmo porque Se você não deve Você não teme Lá em casa Por exemplo Eu e minha esposa A gente tem a mesma senha No celular Por que? Pode olhar Não vai encontrar Então assim São pequenos cuidados Que para homem Pode ser nada Ah, mas por que ela está Criando tanta frescura Por causa de uma senha Se eu não tenho nada errado No meu celular Mas poxa Então por que ela não pode Saber a senha? Quem não deve Não tem São pequenas atitudes Que para homem Pode não parecer nada E mais uma vez Eu puxo a sardinha Para a mulher Porque eu sou mulher Mas que dão uma segurança A mais para a mulher A mulher precisa disso Mulher principalmente Já fica com aquele pensamento Poxa, ele não quer Me dar freio Aquela neurose, né? Tem alguma coisa errada Alguma coisa Ele está escondendo Alguma coisa Mulher tem essas neuroses Não tem? É, já começa a dar Umas viajadas, né? A gente tem um pouco disso A melhor coisa mesmo É essa cumplicidade Sabe? É a questão da confiança também, né? Você confiar na pessoa Que está do teu lado É o principal É Uma pergunta aqui Que chegou para mim Que eu achei interessante Não faria Acho que eu nem pensaria Nessa pergunta Mas eu li aqui E achei interessante Olha só A falta de comunicação Ela pode ser considerada Falta de respeito Com o parceiro? Profunda, né? Olha É Acho que depende do caso, né? Tem casos Acho que pode ser sim Uma falta de respeito Acho que em outros casos Pode ser mesmo Um piloto automático Mecanismos de defesa Até, né? Até o mecanismo de defesa E realmente não estar atento Àquela situação E se desligando E vai levando Tem casos Às vezes que Tu vai conversar E a pessoa Fica mais nervosa ainda E é melhor Tu ficar quieta Um pouquinho Ficar quieta Esperar ela ficar mais calma Para depois conversar Tem casos assim também Isso é legal, Claudinha A gente tem um pouquinho De sabedoria Porque às vezes Na hora do problema Se tu não cuidar Tu vai e solta Um monte de coisa Que tu nem Nem realmente quer falar Nem deveria falar Então às vezes A sabedoria É da gente saber Espera aí Deixa eu ficar quieta Deixa a poeira baixar Amanhã é conversa Entender O momento certo De falar as coisas, né? É saber Como falar Quando falar E onde falar Tudo tem que ter Um momento adequado E realmente Você está Num estado mais Que os nervos Chamam mais a flor da pele Tentar dar uma acalmada Porque aí a tendência É que a gente Tenha argumentos melhores Coloque melhor O nosso ponto de vista Então a comunicação Acaba fluindo melhor Acaba tendo mais Essa questão da empatia Porque o outro Tenta compreender A gente Quando a gente já vem Com briga e tal A tendência é o quê? Ficar na defensiva Então a tendência é o outro Partir para cima também Acho que As palavras têm poder, né? É verdade É Eu vou perguntar para a Carla Porque ela é também mulher E aí depois eu passo para o Claudinho Para ele também nos ajudar Mulheres têm semanas no mês Uma semana no mês Que estão um pouquinho mais sensíveis E Estressadas Digamos assim Do que o normal Que dica Como fazer Como agir Para um homem E a tua sabedoria Que tu é casado Para ajudar Porque às vezes o homem não sabe A mulher também não comunica Que está numa situação dessa E Por falta de Comunicação De sabedoria De saber Às vezes só Gera um problema, né? É verdade A gente tem que procurar Se conhecer, né? Saber Em determinadas semanas do mês Como é que eu me apresento Eu fico mais nervosa? Eu fico mais emotiva? Eu fico reclamona? Né? Enfim Tentar ali Medir mais algumas palavras Se você sabe que fica Um pouco mais Grosseira Né? E cabe ao outro também O companheiro perceber Um pouco disso também A mulher tentar Comunicar isso De alguma maneira Ou falar mesmo Essa semana eu não estou bem Né? Respeito Você sabe que tem algumas semanas Que a mulher não fica Não fica legal Então, né? Vamos tentar aí Manter um equilíbrio E cabe ao marido também Tentar ser compreensivo Entender que é um momento Delicado para algumas mulheres E tentar fazer Essa parceria mesmo É o respeito Que você falou, né? Eu acho que tem que estar Acima de tudo, né? Quando você vê Minha esposa quando está Nos dias lá, meu irmão Que ela não está para papo Quer partir para... Qualquer coisa Ela já quer partir para dentro Brigar Eu já sei que ela já está Nos dias dela Fala assim Tá bom Fico quieto Respeito O momento ali Até passar É, eu acho legal do homem Assim, a mulher Claro Tem que praticar O autocontrole E tentar A gente sabe que é mais difícil Nessa época Mas tentar se segurar Mas o homem entender Que é uma fase É uma questão Ô, Manal Não é contigo Não é com Porque você fez alguma coisa errada Ou, enfim É uma coisa que... Nesses dias você quieto Você já está ganhando Você não falando nada Deixa ela descarregar tudo É verdade É verdade Tem alguns estudos até Que dizem, né? Isso cientificamente Comprovado hoje em dia Que a questão da TPM Para algumas mulheres É até uma depressão leve E se você para para analisar Realmente Faz sentido É uma depressão assim leve A mulher fica mais melancólica Não quer sair muito Chora à toa Nada está bom Então assim Tem vários sintomas Tem vários sintomas Que combinam Então a gente tem que tentar mesmo O homem tem que tentar Ser mais compreensivo Nessa fase Porque é realmente difícil Para algumas mulheres Mas eu acho também Que... Não vou puxar só a sardinha Para a mulher, né? Uma vez eu vi uma pregação De um pastor engraçado E ele falou sobre A caixa do nada do homem Não sei se vocês já ouviram falar Que o homem precisa de ter um tempo Assim para... Nada E às vezes a mulher não entende Ficou o dia inteiro em casa O homem trabalhou o dia inteiro Chega em casa A mulher quer falar Falar, falar, falar O homem quer fazer nada E tipo assim Eu falo aprendendo Porque eu sou um pouco assim Meu marido chega em casa Quero saber o que ele fez o dia inteiro Quero falar o que eu fiz o dia inteiro Quero saber... E ele só quer um momento Para nada Então, do mesmo jeito Que o homem tem que ter Essa paciência com a mulher Nessa fase dela A mulher também tem que entender E dar um espaço ao homem, né? É muita questão de conhecer um outro mesmo Eu já vi também em casa Do homem falar assim Ah, não Eu deitei na cama Eu lá deitei Querendo dormir Descansar O meu momento é descansar E a mulher vai E fala, fala, fala Que ia conversar E ele, peraí Eu estava em pé agora há pouco Fui que não falou Esperou deitar Para falar Agora que eu quero dormir Então, é conhecer também, né? Como é essa dinâmica do casal Como é que, né? O meu marido é Que momentos é melhor Para eu estar falando com ele Até porque dependendo do casal Às vezes o homem trabalha em casa A mulher também trabalha Empresário, né? Então, assim Tem aquela questão de estar sempre com o celular Eu fico muito com o celular Respondendo e-mail Respondendo WhatsApp Às vezes alguma emergência Então, assim Eu não posso ficar muito longe É claro, né? Eu tento manter um foco Determinados horários Mas tem algumas situações Que são emergenciais Então, assim A gente tem que tentar também Ter essa desconexão Em alguns momentos E dar atenção ao outro Quando o outro realmente Quer a minha atenção, né? O outro vai falar E não adianta Eu estou aqui no celular Ah, tá, tá, pode falar A gente não está ouvindo A gente não está realmente Dando um tempo de qualidade Para o outro E o outro percebe, né? E esse tempo de qualidade Está se tornando cada vez mais difícil, né? A vida está muito corrida Muita coisa para fazer E aí acaba que o tempo de qualidade da mulher Já se torna com uma amiga Com a mãe Com a filha E do homem Quando a mulher sai de casa Que ele pode ficar fazendo nada, né? Eu, assim E minha esposa Domingo, dia de domingo Nós desligamos o telefone Para ter o nosso momento Em família, né? Eu, ela, minha filha A gente sair para almoçar Junto tem aquele momento Porque o telefone, infelizmente Ele não para Toda hora tem Aí tu tem aquela tentação De querer ver o Facebook O que que está tendo Aí tu começa a ver Aí tu pega o telefone uma vez Só para ver uma coisa E uma coisa leva a outra Meu Deus, esse negócio de grupo, né? Grupo Aí é melhor desligar Para você ter aquele Que seja Algumas horas ali Na hora do almoço Eu acho isso É bacana Para vocês conversarem Interagirem Bacana Eu quero saber Então um pouco agora Sobre o que a Carla faz Porque ela é psicóloga Então a gente Trouxe ela aqui Não só para falar Sobre esses negócios De cotidiano De briguinho e tal Mas se existe uma falha aí Então, claro Procurar um profissional Mas como é que é Então o que que tu faz Qual é a tua atuação Numa situação dessa Dependendo da dinâmica Do casal O que que está acontecendo ali A gente tenta realmente Identificar O que que está acontecendo Sabe? Qual foi a falha Qual é o problema Que está acontecendo Entre esse casal Até para o outro saber Às vezes tu nem sabe Por que tu está brigando mais Tentar identificar alguns fatores Que possivelmente foram desencadeadores Foram gatilhos Para determinada situação E a gente trabalhar em cima Desses pontos Que geralmente é a comunicação É a questão da atenção Tem algumas questões que envolvem Depende muito do casal Então é realmente a gente tentar Agir em cima desses pontos Fazer com que um e o outro Perceba determinada situação O que que pode fazer para melhorar Isso é por meio de conversa Atividades Como é que faz? É assim Pode ser por meio de conversa Algum exercício A gente realmente tentar Passar para o paciente Enfim Essa questão de realmente O que que eu posso me analisar O que que está acontecendo em mim O que que eu acho que eu posso mudar O que que eu posso fazer Para melhorar essa relação E em parceria com o outro Para que tudo viva em harmonia Aí vai aquela pergunta de leigo Já que é um problema de casal Esse acompanhamento é feito separado Ou você faz com os dois juntos? Depende Se for uma terapia de casal Geralmente é com os dois juntos E alguns momentos também separados Porque tem alguns casos Que um quer falar alguma coisa E não quer falar na frente do outro Já tem uma questão aí Então tem alguns momentos Que são juntos Outros são separados E assim a gente vai Vai caminhando Para tentar gerar novamente Essa conexão Mas depende muito de cada caso Realmente Tem situações que A comunicação Foi o fator Que mais assim Impactou Na vida daquele casal E quando a pessoa realmente percebe Caramba Realmente a comunicação Teve um peso muito grande E aí você vai Tentando estimular A questão da conversa Ah, não se fala Durante o dia todo Tenta ligar algumas vezes Durante o dia Só para saber Está tudo bem Só para dar um oi O outro já pensa Ah, vai me ligar Para cobrar alguma coisa Para brigar E quando você liga E fala Não, estou ligando Só para saber se está tudo bem Como é que você está Nossa, a pessoa já olha Com outros olhos Caramba Está ligando só para isso Não tem nenhum estresse Nem nada Eu acho que isso Eu faço para caramba Eu ligo sempre Ela fala Pô, estou ligando só para saber Já está tudo bem Você está atrapalhando Eu trabalhar Legal A gente vai para um break E já já a gente volta Com mais Espaço Feminino Estamos de volta agora Aqui do nosso cantinho Do artesanato Com a Milady Opa, tudo bom? Tranquilinho? Mais uma vez Seja bem-vinda Ai, vamos E hoje a gente vai aprender A fazer este Porta-tesoura Em formato De sorvete Dá para ver? Aqui Pronto Difícil? Tranquilo Só que tem detalhezinhos Tem que bordar, né? Então vamos bordar Anota aí o que você precisa Para fazer este Porta-tesoura No formato de sorvete Para fazer você precisa De feltros lisos e coloridos Plumante Papel cartão Linha de bordar Agulha Cola de silicone Refil Refil E pistola quente Velcro Botões E a sua tesoura Que você vai aproveitar E botar lá dentro Com certeza Se você perdeu Se você perdeu alguma parte Algum material Não se preocupe Daqui a pouco Esse programa vai estar lá No nosso canal do Youtube Contato da Milete Tudo lá Não precisa se desesperar Daqui a pouco Você pode assistir Pausar Voltar Enfim Não tem erro Youtube.com Barra Boas Novas Oficial Vamos lá Milete Vamos Vamos começar Então eu vou deixar disponível No meu Facebook Um álbum Com o projeto completo Perfeito Nós vamos precisar De feltro estampado E feltro liso Eu utilizei aqui O caramelo São dois lisos E um estampado Eu vou colocar Um sobre o outro Como está aqui Vou colocar a agulha E vou colocar O molde Em cima Tá? E vou riscar Com o lápis Ou com a caneta Tá? Risquei Aí vamos cortar Aqui ó Você vai cortar A extensão dele todinho Os três juntos Certo? Ah legal Tá? Que você mata Três sorvetadas Com uma tesourada só Por sinal Use uma tesoura Bem afiadinha Três camadas de feltro Uma tesoura meio cega Não vai dar muito certo Não dá Por isso que eu sempre aconselho As arteirinhas e os arteirinhos É... Elegerem uma tesoura Para feltro Uma tesoura para tecido E etc Né? Então assim Vai cortar a extensão dele todinho Tá? E ele vai ficar desta forma Eu dei uma adiantada Vai ficar desta forma aqui Tá? Eu cortei desta forma E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar É... Tem um outro molde Tá? Vou colocar este aqui de lado Tem outro molde Que é a parte interna É um papel cartão Que você corta Uma cartolina Você vai colocar sobre o... A cartolina Riscar Né? Faz um moldezinho Separa E essa é a base Por quê? Porque nós vamos colocar dentro Aqui ó Nós vamos colocar dentro Do nosso sorvetinho Para dar uma estrutura melhor Legal Para ficar muito molenga, né? Isso Tá? Porque assim O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a cola Ó Abre assim Vamos passar a cola Olha, você pode utilizar A cola, por exemplo Pode usar cola de contato Pode usar cola de silicone Né? Então você pode É... Espalhar desta forma Ó E vai colocar sobre o seu molde Aqui ó Deixa um espaço Por quê? Por causa do caseado Tá? Então é dessa forma que vai ficar E já adiantei Depois passa a cola por cima E fecha, né? E fecha Ficou desse jeito Ó Tá? Eu deixei um espaçozinho Então essa base já está pronta Vamos para a parte de cima O processo dessas bolinhas de sorvete É... É o seguinte Vamos pegar pra... Moldes O molde Tá? Eu coloquei assim C1 Que é a cobertura 1 Com S1 Sorvete 1 É, perfeito Isso Aí eu coloco o molde sobre o tecido O feltro estampado Né? Riscou Cortou Recortou Aí você coloca sobre a parte, né? Uhum De baixo Eu só dei uma adiantada aqui Então a mesma coisa A cobertura Riscou Cortou Coloquei aqui Como é esse ponto aí, pra quem não sabe? É, eu vou... Eu vou passar pra essa parte aqui Que aí eu explico direitinho Ó, por exemplo Essa... Essa... Essa cobertura A base, né? Também risquei Cortei Coloquei aqui Sendo que a base Você vai e coloca Só um pontinho de cola De silicone Tá? Pra não sair do lugar Ah, legal Certo? Então é... Uma dica boa Isso Aí recorta direitinho Aí vem pra cobertura Aí a cobertura Primeiro você... Eu só não colhei esse pra mostrar, né? Certo Então coloca primeiro o pink Ou a cor que você escolher Aí vem com o lilás Coloquei um pouquinho Né? Aí coloquei a colinha aqui na pontinha Porque eu vou encher isso aqui depois E aí eu venho com essa outra parte Que aí eu coloco a cola de silicone Só um pouquinho Que você dá uma gotinha Pra segurar no lugar Isso Apenas pra segurar Aqui você mede direitinho Porque o próprio risco Ele te molda Como você colocar Aí sim você vem com a cobertura A cobertura Opa, tá colando aqui A cobertura eu já coloquei um pouquinho Tá? Então aí nós vamos pra esse pontinho Né? Que você falou Só pra gente aprender Isso Aí como é que Você tem que casear Ele separado Certo? Não Casear não Aí você vai fazer o ponto cute Ou tracinho Como chama Ou ponto de máquina Aí você começa Pelo rosa Começa pela cobertura Passa aqui embaixo E vem para o lilás Como é que é esse pontinho cute Né? Ou pontinho de máquina Como chama Não sei Dependendo da região Se conhece de uma forma Começa de baixo É o ponto Sobe Aí você desce com a agulha E a linha de bordado Ó Pra baixo Agora pra cima de novo Tem que ser uma agulhinha Grossinha, forte Né? Porque são várias camadas De... É isso Mas acontece que Depende do artesão Tem gente que prefere Uma agulha mais fininha Menorzinha Né? Então A agulha Ela é adaptável Até ao próprio artesão Né? E eu gosto de agulha grande Porque às vezes Eu trabalho de madrugada E eu quero enxergar a linha Né? Pra poder enfiar aqui Então assim Você vai bordando Tá? Viu como esse pontinho É super tranquilo aqui Ó Tá? Entrar e sair aqui Né? E aí você vai fazer isso Ó Descolou aqui Pera aí Não é problema não Tá Aí aqui Aí você vai fazer essa parte Tá? Todinha Quando chegar aqui Você vai pegar o plumante Porque nós temos que dar A sensação de 3D Né? Porque olha como é que ele é Porque aqui eu só tô ensinando A montar Tá bom? É um plumantezinho aqui Pra dar um Isso Porque é um sorvete 3D Então assim O que você vai fazer? Depois que você bordou aqui Deixa um espaçozinho Quando for passar pra bordar Esse lado Tá? Ele vai ficar vago aqui Ó Aí você vai encher Vai encher com um pouquinho De plumante E termina de casear Certo? Aí vem pra essa outra parte Vou pegar o sorvetinho aqui Aí você vem pra essa parte aqui Tá? Enche também de novo E termina de casear Tá vendo? Olha, achei interessante Milene Desculpa te interromper Não Estamos filmando É que você encheu esses dois Mas esse não Pra não ficar muito É a perspectiva É pra dar a dimensão De profundidade Tá? Então assim Eu não enchi de propósito O fundo Pra dar a sensação De que ele tá realmente por trás Legal E só enchi um pouquinho Esse do lado esquerdo E o do direito Enchi até mais Pra dar a sensação De que tá mais perto de ti Né? Então assim Depois que você caseou Fez o pontinho Cute Nós vamos pegar E vamos enfeitar aqui Ó Vamos colocar É... Você escolhe Né? Um enfeite De acordo com o seu desejo Eu escolhi Essas florzinhas de feltro Coloquei mais uma florzinha Né? E colei aqui em cima Tá vendo? Aí eu escolhi Lilás, né? Aí eu coloquei Em cima do lilás O azul em cima do azul Pra dar aquele sentido De dar o link, né? Pra criar uma harmonia Legal Mas a decoração Fica a seu critério Eu usei Botõezinhos pequenininhos Agora qual que é O pulinho do gato Que nós vamos fazer? Como é que nós vamos Juntar isso aqui? Perfeito Nós vamos Sobrepor Porque montagem É tranquilo Não tem porque a gente Né? Dá pra fazer em casa Em casa faz com mais calma Aí você vai Não faça economia No alfinete, tá? Você alfinete Pra ajudar a segurar Tudo no lugar, né? Isso Ó Porque Quando você começa a bordar Ele sai do lugar, né? E eu aconselho Deixa eu fincar isso aqui Aqui por trás Só pra não aparecer Peraí Isso Aí aqui Sempre coloca uma Aqui em cima Por quê? Porque nós vamos Pra ele não Quando você casear aqui embaixo Agora é o pontinho caseado Que eu vou ensinar Ele não sair do lugar Tá? Então aqui Alfinetei Tudo certinho Deixa eu botar um alfinetezinho Aqui também Aqui, ó Já estamos quase finalizando Então O que que nós vamos fazer? Nós precisamos Aonde está a cobertura É o pulo do gato Pra você deixar a abertura Do seu porta-tesouro Perfeito Tem que deixar essa abertura aqui E essa parte aqui de cima Você não vai precisar casear Porque você já fez o ponto quilte Né? Então você só vai casear depois A parte de baixo Que eu vou ensinar agora Então Você inicia Pela sua cobertura Do lado lilás Ou da cor que você preferir Né? Eu vou esconder Eu vou esconder Esse pontinho Se você observar Você assim Quando faz esse pontinho aqui Você deixa um espaço Aqui depois Porque quando você for casear É aqui por baixo Que você vai pegar E não vai aparecer o caseado Quer ver aqui, ó Tá vendo aqui? Aham Tá? Então Deixa sempre um espaçozinho Ah, sim Então vamos começar a casear É um sanduíche Vamos pegar Aqui na parte de baixo Aqui, ó Aqui Deu um nozinho, né? Fechou aqui Aí junta eles todos E sai aqui por trás, ó É o sanduíche Lembrando sempre dessa última Camadinha ficar de fora, né? Pra não aparecer esse caseado Isso, de fora Eu tô respeitando isso Tô fazendo bem aqui na pontinha Pros arteirinhas verem, né? Então aqui, ó Sempre o início de um caseado Você passa de novo A agulha dentro da argola Pra que a linha saia Fique pra cima Tá? Então aqui, o início Ó Eu sempre gosto de cima pra baixo Porque eu observo Aonde que tá saindo A minha agulha E já tá saindo dentro do círculo De linha E puxo Aí segura a linha aqui De novo Mais ou menos 0,5, né? De distância Enfio a agulha aqui E ela já sai direto aqui Então eu vou fazer Mais um pouquinho Tá bom? Já deu pra aprender Mais um pouquinho? Mais um pouquinho Tá Eu tô aprendendo aqui, gente Desculpa aí É, ela tá aprendendo A fazer arteirinha aqui Vamos lá Então aqui, ó De novo, né? Aí você enfia aqui, ó E aí já sai direto Nessa argola de linha E você puxa De novo Aí puxa a linha pra baixo De novo Mais ou menos Eu geralmente Eu ensino Pras arteirinhas Pega uma canetinha Se você não tiver experiência, tá? É uma dica, ó Pega uma canetinha E vai marcando pontinha E não marca aqui O teu dedo, ó Marca o seu dedo assim Que aí você vai Ter noção da diferença Isso, vai Isso, você vai Ter noção do espaço Sai perfeitinho, tá? É uma dicasinha que eu dou Pra quem tá começando E aí nós vamos fazer Esse pontinho caseado Essa estrutura todinha Olha aí, gente Eu tô derrubando tudo Calma Calma Tá vivo É emoção Vamos lá Aí você vai fazer O caseado Nessa parte todinha Certo? E aí eu vou já mostrar Ah, é pronto Porque é simples, né? Ó, caseadinho Ó, todinho Quando chegar aqui Nessa abertura Nessa abertura aqui, ó Nunca esqueça, ó É a medida da cobertura, tá? Legal Para aqui, certo? Porque a tesoura Precisa ter espaço Para ela poder entrar aqui Ok? Então assim É... Quando chegar na parte da cobertura Você não vai casear essa parte Você vai separar E vai continuar o caseado Aqui em volta todinho E vai terminar aqui Aí você vai pegar Eu peguei esse velcro, né? Velcro, né? Velcro preto Você corta mais ou menos Uns dois centímetros Arredonda aqui as pontas, ó Tá mais bonitinha, né? Pra ficar mais assim fofinho, né? Uma... Harmonioso Ó, corta assim, ó Eu deixei pra cortar aqui na hora Ah, legal Pra poder elas verem Que você corta um quadradinho E você só dá uma arredondada Certo? Aí você pega essa partinha Que tá mais fofinha Coloca aqui na base Então, como é que você vai colar? Você vai passar A cola quente aqui Certo? Aham Vai colar Aqui em primeiro Cola aqui Segura E aí aperta Aperta, né? Pra poder aderir bem ao feltro Depois que você fez essa parte Você vai passar a cola quente desse lado E aí sim você vai fechar E aperta também Tá? Então aqui já está pronto O nosso porta-tesoura sorvete Bora mostrar agora Como fica com a tesoura Agora, né gente? Por favor Vamos lá Aí, ó Viu? Pode ser porta muitas coisas isso É, isso mesmo Pode ir Então, a criatividade tá aí Você coloca as cores que você quiser Tá? Eu optei por essas, né? Mas se você tiver Outro Com florzinha Sorvete é seu Você faz o seu quiser É, Fê Sorvete é seu Enfeita do jeito que você quiser A tesoura é sua É tudo seu É, tudo seu Então Muito obrigada Os contatos da Milady Estão na nossa tela Estarão no nosso site No nosso canal do YouTube Os moldes No Facebook dela Espero que você tenha gostado Eu aprendi Achei lindo Vou tentar fazer em casa Provavelmente não vai ficar igual da Milady Mas eu vou tentar A sua filha vai querer Vai Um grande beijo A gente vai pro break E já já a gente volta Beijocas Estamos de volta com o Espaço Feminino Hoje falando sobre comunicação entre o casal E infelizmente o nosso programa já foi A gente falou muito Já aprendeu um bocado E antes de terminar com a música do Claudinho Eu queria deixar um espaço aí pra Carla Dar considerações finais É Se realmente, né Estiver passando por uma situação difícil Entre o casal Procure ajuda Não é vergonha nenhuma, né Às vezes as pessoas Vergonha é perder o casamento por bobeira Exatamente Pelo contrário, né Sinônimo realmente de força Quando a gente procura ajuda Porque a gente realmente quer lutar Quer melhorar Quer correr atrás Então procure ajuda, né Não precisa passar por isso sozinho Legal E se você gostou aí da Carla E gostaria de Contactar, quer conversar com alguém Os contatos dela também Apareceram aí Estarão no nosso site Procure, procure ajuda mesmo Porque vale a pena investir no casamento O casamento foi Deus que criou Não é bom que o homem ou que a mulher esteja sozinho Então vale a pena correr atrás As coisas podem melhorar Vão melhorar E só tem a somar, né É importante perseverar, né É Legal O espaço feminino aprendeu Que nem eu aprendi A música é Tocou-me Do CD Clássicos do Evangelho Até o próximo espaço feminino Algemado por um peso Oh, quão triste Eu andei Até sentir a mão De Cristo Não sou mais Quem eu era Eu sei Tocou-me 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 De paz Encheu Meu coração Quando o Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Livrou-me Da escuridão Desde que encontrei A Cristo A Cristo E senti Seu Terro Amor Tenho Achado Paz E Vida Pra sempre Cantarei Seu Louvor Tocou-me 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 De paz Ele encheu Meu coração Quando o Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Livrou-me Da escuridão Tocou-me 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 De paz Ele encheu Meu coração Tocou-me 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 Ai o céu Ele encheu Tocou-me Eu pensava Tocou-me Wat Dê-não